Anteriormente Vamos voltar os dois juntos Que lindo Muito lindo né Mori Vamos lá ver com o professor, o professor tá demorando demais né Tá, já é pra ter voltado já Tô achando estranho Também tô Peraí, peraí, deixa eu arrumar minhas magias Eu vou arrumar a minha também Porque vai que eu uso essa magia aqui, bosta Que não serve pra nada Qual que é o grande amigo aqui Tô pronta já Tô pronta Será que o professor tá fazendo isso, será que ele tá dormindo? Professor Ele não vai te ouvir daqui né, você tá pensando que O professor aqui é o teu ouvido biônico Socorro, ó o professor ali né Ele tá ouvindo biônico Ai meu Deus Professor do céu, o que você tá fazendo professor? O que eles tão fazendo? É o professor das cumbas, do céu é outro Aquela oveira maluca, aquela oveira maluca Como assim professor? Como assim? Ai meu Deus Ai meu Deus, ele tá na porta Ai meu Deus, os dois tá na porta Cuidado, cuidado, cuidado Lucas, socorro, Lucas Professor, o que aconteceu? A oveira maluca, ela apareceu Ela não quer que a gente consiga fazer isso Como assim? Ele não quer que a gente fique forte O que que ela falou pra você? A oveira maluca? A oveira maluca Ô professor O que? Esses bichos se mexem demais, essas magias tão funcionando ou não? Então tá na portada mesmo Mas eu não tenho mais espada, minha espada quebrou Ah então vai na magia Só magia em área, só deixar ela num canto e levar o bicho pra lá Ai Que isso professor? Minha magia, três me atacaram de uma vez só Três e cadê o outro? Tá lá em cima, só observando Ah meu Deus do céu Ih, meu Deus, more Eu quero dar foice Ai, socorro Eita Olha, ele vai morrer, vai morrer, vai morrer É, conseguimos O que que a gente ganhou? Ai, zero Um monte de vinte e vinte e vinte na cabeça Ai, nem me deu a foice dele Você podia ter pego antes dele morrer, né? Ô, zero Oi Pera, ai Cai de novo Agora me conta, zero Eu quero saber, tim-tim por tim-tim O que foi Que a Diner disse pra você A Diner Bem, primeiro ela apareceu E ela apareceu, tá muito brava Pelo jeito, o... Não sei O que foi? Ah, meu Deus, a Diner tá ali Ah, meu Deus, a Diner Ah, o que que ela vai fazer com a gente? Eu não sei Vamos fugir? Não Ô, ô, Diner Vocês Estão me afrontando Não Não é bem assim, Diner Isso não vai acontecer novamente Diner, por que você tá fazendo isso, Diner? Pra vocês ficarem longe das minhas coisas Mas a gente nunca quis mexer no seu baú, Diner A gente era amigo Amor, mata ele Eu tô tentando, Diner Calma, eu tô me confundindo todo Eu tô com medo Tem que tirar Tem que tirar esses negócios daqui, ó Ele tá tipo com um guarda-chuva Com uma proteção Não, não, Niner Não taque ele pra cima, não Deixa ele preso aí Ih, acabou a minha mana Ele sugou minha mana Socorro Ele sugou o que? Sério? Ele me deixou lento Ah, eu tô errando as magias Tem que tirar esses negócios aqui, ó Me ajuda a tirar a proteção deles Já que vocês estão sem mana Proteção É, deixa eu ver todos esses negócios aqui, ó Eu nem tenho uma pá Ai Errei, vai Aqui, ó Agora eu acerto em você Agora ele morre Será? Ainda não morreu Caramba Caramba Agora eu acerto ele morre Mata, mata Matei Aí Não Ah, meu Deus Cadê a Diner? Eu não sei Meu Deus Diner Cadê ela? Cadê ela? Cadê a Diner? Diner Eu acho que Ela pode estar na escola Ela não pode estar na escola Ela não pode estar na escola Será que ela tá lá na escola? Vamos ver Professor Oi Eu acho que a Diner tá na escola, professor Ela não pode estar lá Mas o que ela estaria fazendo lá? Lá tem coisas que não podem ser vistas por qualquer um Mas ela era diretora O que você está descondendo, professor? O que o mal procura? Lá tem a... Professor, o que tem lá, professor? Como assim? Ah, eu já tô vendo as patinhas dela daqui Ah, meu Deus Ah, meu Deus Ah, meu Deus do céu Ela achou o que ela queria, professor? Eu acho que ainda não Ai, meu Deus Diner Saia daqui Não, não, Diner A gente é seu amigo Não Eu já estou cansada de vocês Não, Diner Você não tá cansada, Diner Sim, eu estou A gente... Nós somos amigos, Diner Não somos amigos E agora, se preparem Vocês vão conhecer A minha verdadeira forma Não, Diner Que que é isso? Meu Deus do céu O que que é isso? Professor, o que que é isso? Ela não fez isso O que? Meu Deus Eu acho que ela já começou a ler os segredos A escola tá pegando... Diner Eu tô pegando fogo O que que a Diner virou? Nem queira saber Ai, meu Deus do céu O que que é isso? Ai Meu Deus Olha isso Ai Ai Meu Deus Ai, socorro, socorro O que é isso, Zinheiro? Eu não consigo dar dano nele Corre, gente Ai Diner, por que você tá fazendo isso? Bata ele, amor Esperem Mas peraí, ele é a Diner Olhem bem O fogo cura ela O fogo cura ele? Sim Ela, sei lá Eu não sei mais o que que esse monstro é Olha, eu vou usar a minha força de gelo Deu dano Boa, Nenha A gente não pode usar mais o de fogo Ai, a minha roupinha Como assim? Meu Deus, Nenha Minha roupinha Ela quebrou toda a sua roupa Sim A Nenha é o único que pode matar ela Não, eu vou... E agora? Eu vou na mão Eu tô tentando desviar Meu Deus, ele é muito forte Sim, eu te ajudo Meu Deus do céu Agora vocês vão conhecê-la Eu amaldiçoei vocês Quem morrer sobre minha magia Nunca mais irá sobreviver Não, não pode ser isso Como? Meu Deus Ai, eu não posso soltar bola de fogo Sai bola de fogo Sai bola de fogo Nunca mais outra Meu Deus, não Nenha, é só você, Nenha Eu não tenho mana Eu vou ter que... Matar na espadada Cuidado pra não... Meu Deus do céu Cadê, cadê... Professor, cadê sua roupa, Nenha? Cadê sua roupa? A minha roupa, cadê? Eu não tenho mais nenhuma armadura Socorro A minha armadura Deixe cuidado Fica longe dele Vocês ouviram o que ele falou Ah, meu Deus Meu Deus do céu, não Que que é isso? Meu Deus Que... Diner, não faça isso E agora? Não Como assim? Vocês ouviram o que eu saiba de mim Diner Ah Pô, cuidado Eu sei que você consegue Eu sei que você consegue Venha Eu não acredito Venha Não pode ser Venha Não pode ser Venha Professor, corre A gente tem que sair daqui Professor Venha A lei morreu Cadê a lei? Eu vi que ela estava aqui Professor Mamori Venha, onde você está? Mamori Venha, onde você está, Venha? Mamori O que? No céu tem mole? Como assim? More Não, isso não pode estar acontecendo Nenha Nenha Acorda Nenha 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 Como você está diferente Mentira Aqui Onde você está, Nenha? Eu estou com medo Onde a gente está? O que está acontecendo? Mor Você está viva? Me salva Nenha, você está viva? Me salva Mas como? Socorro Nenha 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 Acorda Professor Eu vi a Nenha, professor Não, você não viu nada Não, eu vi a Nenha Não, você está louco Você estava dormindo Não, professor Eu vi ela, professor Ela estava do jeito Da forma que nós somos de verdade, professor Eu vi ela Não, era tudo um sonho Não, professor Não, não era um sonho, professor Eu vi Ela estava pedindo ajuda Omp Omp Olha para mim Ela estava pedindo ajuda Olha para mim Não, professor Eu não posso Desculpa Mas eu não posso escutar agora Não, professor A Nenha Eu vi ela Ela estava pedindo ajuda Professor Ela estava pedindo ajuda Você não vai voltar para lá Omp Para com isso Não, professor Ela estava pedindo ajuda Eu vi ela Omp Você está cansado de ontem Foi muito para a sua cabeça Não interessa, professor Eu vi ela Ela estava pedindo ajuda Eu sei Que ela está Para com isso, professor Entenda Eu nunca te faltei com respeito Não me faça fazer isso agora Eu vi ela Eu preciso salvar ela Você quer mesmo Você quer mesmo apostar tudo Para tentar pegar ela De volta Sim, nem que eu tenha Que dar minha vida, professor Eu preciso salvar ela Tem um jeito Qual o jeito, professor? Bem, você quer uma magia forte, não é? Professor, eu não quero a magia forte, professor Eu quero explodir esse mundo Ó, antes eu já te aviso A Nenhela foi morta Você viu E eu não sei como você pretende chegar Até onde ela pode estar agora Você me entende? Sim Mas se você quer vingança E acabar com aquele bicho Na escola Tem uma sala minha Uma sala que eu guardo Secreta Bem, eu escondi de todo mundo Até mesmo na diretora Mas Por mais que eu não quisesse aceitar Eu sempre soube que algo do tipo Podia acontecer Eu tinha chance Faz silêncio Professor O que? Eu estou sentindo O cheiro já dela Dela quem? Da Diner? Sim Ela está ali, professor Logo ali? Perto da escola? Sim, mas ela não está vendo a gente Deixa eu ver É muito arriscado ir lá Ali, está vendo? Estou vendo ela também Abaixa a cabeça, professor Está escondido Aqui, achei Aqui, professor Consegue ver? Consigo Usa seu feitiço de sumir Para entrar lá Aqui tem tudo que a gente precisa Você está pronto? Eu estou E eu vou me vingar Custe O que custar Eu vou te dar uma magia E Eu recomendo você não usar ela agora Porque você É um mago de fogo Mesmo que você Sua propriedade seja dano Se você usar muito essa magia O risco é que você esteja congelado Para sempre Mas Mas aquele bicho é muito forte Eu não vou conseguir Usar pouco essa magia Calma, tem um jeito Na verdade essa vai ser a única magia Tem um jeito A gente só precisa de um coração de gelo Um coração de gelo E de onde que eu vou tirar isso? Bem, isso daí eu não sei Geralmente Se eu te congelar e te matar O seu coração vai ficar gelado? Você vai ver o que eu vou gelar Se você ficar tentando me ameaçar Eu não estou me ameaçando Eu só estou Suposição Caso eu encontre Sei lá Um zumbi E o coração dele estiver batendo ainda Sabe Mas no caso São criaturas do gelo Criaturas que dominam o gelo Socorro Socorro Alguém Moço Essa voz Ô pig Pigma Moço Pigma Meu Deus Moço, moça Professor, cadê vocês? Cadê o pigma? Você deve estar aqui Deixa eu ver Moço Pigma Moço, eu preciso da ajuda de vocês, moço Cadê? Cadê vocês? Pigma Ai meu Deus Aonde vocês estão? Aqui, moço Na escola Cadê o pigma? Aqui aonde? Aqui atrás Aqui atrás? Nossa Moço, eu preciso da ajuda de vocês O que foi? É caso de vida ou morte A minha esposa A gente precisa Eu preciso salvar a minha esposa Ela está morrendo Mas Desculpa, pigma Mas eu não posso agora Mas Eu preciso salvar ela Senão ela vai morrer Por favor Ô pig, eu acho que eu estou com o bobinho um pouquinho maior que o seu O que que aconteceu? A Nenha Ela morreu Como assim a moça morreu? A Lembra da Dina? Sim A maldição dela evoluiu De um patamar que a gente não esperava Ela virou um monstro de fogo e acabou matando a Nenha E eu tive um sonho Que ela estava presa em um mundo Parecia o mundo dos mortos E agora a gente tem que salvar ela A gente não pode perder tempo Mas eu preciso da ajuda de vocês A minha esposa Eu ajudo vocês depois A gente tem que achar um coração de gelo, pigma Não, a gente não pode A gente tem que procurar uma criatura de gelo Algo forte Me ajudem, por favor Eu conheço uma pessoa que entende muito bem de gelo A minha esposa, ela entende tudo de gelo Mas eu preciso do cavalo fada Sim Você quer o cavalo fada? Sim, eu preciso do cavalo fada pra salvar ela A essa hora? Por favor, ela está morrendo Galera O que foi? Ali dentro está a minha esposa Ah, apresenta ela pra gente Pig Pigma Oi Você está estranho Conheço a minha esposa Nenho Essa é minha esposa Amor, você chegou Pera Me fala que é o cavalo Meu Deus Não, que cavalo? O que? Isso aqui ela come Como assim ela come? Oi amor Oi paixão Oi, tudo bem? Tudo, cheguei Eles trouxeram o cavalo fada Sério? Não acredito Venham conhecer minha esposa Mas pera, não E se ela me morder Não, pode ficar tranquilo O que? Pera, pera Só um minuto O Pig, eu vou ter uma reunião aqui fora Só um minuto Mas Ai amor, eles estão com medo de mim Relaxa, a gente já volta Eita, cadê a porta? Calma Você está linda hoje Fez o cabelo? Assim, ó A gente grita Olha a fogueira E sai correndo Não, mas a gente precisa do coração congelado E ela realmente parece conhecer sobre esse negócio de cocô de rio Mas Olha o Pig Olha a esposa do Pig, mano Ai Sua mãe é uma ovelha de ponta cabeça Do que você está falando? É verdade Meu pai é amor Você tem que relevar esses fatos Tá, tudo bem Oi, Pig, mano Oi Tudo bem com você? Tá, o Pig Qual é o nome dela? É o nome dela? Uhum Deixa que ela mesmo se apresenta pra vocês Vem aqui Pode entrar, vai Eu não vou morder ninguém Tá, entra Entra Como se chama? Oi Oi? Qual o seu nome? Josefa Josefa Aham Meu Deus Vocês estão com medo? Você é um pouquinho maior do que o nosso tamanho Vamos ficar aqui no cantinho que quiser Imagina, eu com medo? Não, eu medir a altura Não, não Vamos medir a altura, vem Meu Deus do céu É, eu sou um pouquinho alto mesmo Mas ela é legal Dá um abraço nele Não, não precisa de abraço Não, eu preciso de abraço Ô, ô, Pig Oi O que vocês querem com o cavalo fada? É que ela precisa do cavalo fada pra se libertar dessa maldição Que maldição? Vocês comem cavalinhos É por isso que sa... Não me diga que biscoito Não, não, não Não, capaz Ela jamais mataria o biscoito O biscoito era da família Você comeu biscoito, né? Não, não come biscoito Eu acho que ela comeu biscoito, Zero Zero, cadê você, Zero? Amor Aqui atrás, com licença Conta pra eles que eu não comi Ela não come Ela só come cavalos feios Caramba, parecia que você não tava aí Como assim? Professor, para de você brindar mole e vem pra cá Ai, esse cavalo fada deu tanto trabalho E ele é tão lindo Olha Posso comer, posso comer? Não, calma Espera, espera Não tem nenhum pão de hambúrguer Nem coisa do tipo Não, coitado Olha a polinha Você não tem dó Mas essa daí vai ser minha salvação Calma, calma, calma Mas salvação do que? Pra eu poder virar uma pessoa normal Confia Confia Ai Pera Mas antes que Você vai precisar me ajudar também Tá bom Eu dou tudo pra esse cavalinho Eu preciso Não quero tudo não Calma, moço Eu preciso De um coração congelado Coração congelado? Pode dar pra ela, amor? Pode É, ele É É pra É, eu confundi Desculpa Pode jogar? Pode Olha É isso aqui, professor? Realmente era isso aí que a gente estava procurando Eu falei que vocês podiam confiar nela Então Caramba, me corta o coração Ver um cavalinho desse tão pequeno Deixa eu temperar Não, como puro mesmo Pode deixar Pode 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 Vai, amor Pode não Tá difícil de engolir Ih, tá fugindo Não, cavalo Você precisa voltar lá Volta lá, cavalo Tem uma corda aí? Viro Oi Vamos pôr esse cavalo pra dentro Oi Ai Ai, pronto Pode comer? Pode Mas vê esse cavalo direito agora Meu Deus Nossa, sua irmã Amor Finalmente Essa é minha esposa Legal Enfim, conseguimos ficar iguais Sim Quase 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 Oi Ai meu Deus do céu O que é isso? O que que é isso? Ele veio Quando o cavalo fado morreu Uau Ele parece que está feliz Esse cavalo é muito raro Preciso de uma Preciso de uma cela pra ele Não, parece que ele está feliz Parece que ele está feliz De ter conseguido Ele me escolheu Ele me escolheu Ele serviu pra um bom propósito Sim Professor Oi Eu tô muito ansioso, professor Agora a gente tem tudo que a gente precisa Bem É Na teoria sim, né? Caramba, agora vai ser fácil Só chegar lá e Hum Vou descer a porrada nela Porém Você não pode se esquecer de uma coisa Vou me esquecer Assim Esquecer não Vamos esquecer de dar um chute Na bunda dela Quando eu tiver Deitado e caído no chão É Eu acho que é bom Você está com esse penho todo mesmo Caramba Eu não vejo a hora Vou dar um chute na bunda dela Ela vai pagar caro Por tudo que ela fez É Eu acho que ia ser melhor A gente ter pego O cavalo Pra ter ido voando, né? Treze horas De caminhada De novo Não Não tem problema Ai meu Deus Caramba Meu pé Já está amanhecendo Não Zero O que? Não ouve ficar cansada Mas Agora é a hora da nossa vingança Já sinto o suje dela Nossa Meu Deus Ah ela ali Está meio quente aqui Isso lá Ixi Meu Deus Ah Diner Eu voltei E agora É pra me vingar Você nunca ia se vingar Ah Isso não faz tosse Oh professor Chega mais perto Ai meu Deus Não Chega perto O que é isso? O raio Ele tem uma certa distância Pra acertar Vocês são engraçados Professor Professor Não está dando muito certo Professor Calma Calma Agora Oh professor Aí Deu certo Deu certo Professor O que? Eu tenho uma má notícia O que foi? Acabou Já me amando Ah não Eu não acredito nisso Professor O que? Assim não vai dar certo Apesar que Meu Deus Ela está atacando fogo Ai desvia Abaixa Diner Você vai sentir Todo o meu ódio Ai Professor Corre Droga Meu Deus Professor O que? Eu estou muito machucado Achei ajuda Achei o que? Ajuda Espera Oi tudo bem Ai meu Deus Oi tudo bem Quem são esses professor? São São magos refugiados Professor eu estou muito cansado professor Eu não sei se a gente consegue Nossos amigos Omb Nossos amigos já até morreram Não sei se a gente consegue Agora a gente tem uma dívida Tanto com a Neia Meu Deus do céu Tenho Agora a gente tem uma dívida Tanto com a Neia Quanto Quanto O que aconteceu? Ah meu Deus Professor Oi Cadê a minha roupa? Ela derreteu já Você não percebeu? Meu Deus Eu só estou com a armadura Ai eu preciso derrotar ela E ainda tem esse lobo ainda Fazer a gente perder tempo aqui Ah meu Deus Vamos lá É a nossa última chance Espera A gente precisa de uma estratégia Ou algo do tipo Mas eu não sei o que a gente pode fazer Meu Deus Ela está de parada Como se ela não acreditasse que a gente pode troca Não Ai Não Meu Deus Não professor Não dá Professor É impossível professor Eu já estou todo sem armadura Já estou cansado Meu Deus É impossível Como vamos derrotar ela? Eu não estou nem me conseguindo andar direito Eu estou enjoado Omp Eu acho que eu vou queimar aqui Eu vou desistir Não Professor Não dá professor Omp A dinheira é forte demais Vem Corra Professor Corre Eu não consigo Ela não vai parar de seguir a gente Omp Professor Eu acho que esse é o nosso fim Olha isso A gente está tomando uma surra para um rato Não Omp Como que a gente vai matar ela? Eu não aguento nem mais ficar de pé Omp É o nosso fim Professor Tudo que a gente lutou Tudo que a gente fez foi em vão A vida da Nea foi em vão Omp Ela está subindo A gente não vai Camentar muito tempo Eu estou ficando fraco Está tudo ficando preto Eu acho que eu vou desmaiar Omp Acorda Neio Eu tive uma visão Como assim? Eu vi a Nea de novo Ela está contando com a gente Eu não vou Eu nunca Eu vou me vingar Diner Você vai ter Tudo o que você merece Ah 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 Omp Morra Diner Esse é o seu fim Eu não acredito nisso ainda Eu consegui Eu consegui Eu consegui Eu vinguei a Nea Omp 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 Como você conseguiu dominar isso? Eu não sei Eu estou me sentindo fraco Oh meu Deus Está tudo girando Omp Está tudo girando Omp Vai para perto da terra Rápido Omp Não vai para perto da terra Rápido Omp Omp Você está bem? Eu acho Que eu usei forças demais para isso Não Meu Deus Omp A gente acabou de vencer Nós vencemos Mas Um zumbi aqui Omp Levanta Eu acho que esse É meu fim zero Não Vocês me salvaram Ai meu Deus Que voz é essa? Professor Mata ela por mim Professor Vocês me salvaram Não Não faça isso Esse é o seu fim Não 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 faça isso Professor O que está acontecendo? Nenhum Mata ela Professor Não Nenhum Diner Já não basta Tanto sofrimento Que você fez a gente passar Diner Eu estou livre Você me salvou Livre? Sim Fala isso para a Nenhum O que aconteceu com ela? Você a matou Não Diner Não Você nos traiu Diner Não Eu estava possuída Diner Diner Não A Nenhum A Nenhum está morta Diner Não Não pode ser Eu nunca mais vou vê-la Não Isso não pode ser Eu 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 vou dar Eu vou dar um jeito Mas como você vai dar um jeito Diner Você apenas Mover De ponta cabeça Que vira um bicho Que fica pulando Saltitando Quebra tudo E mata as pessoas Eu não sou apenas isso Eu sou A diretora A diretora Que foi contratada Pelo mal Para fazer tudo isso Eu não fui contratada Pelo mal Eu fui enfeitiçada E fui transformada nisso E depois naquilo E agora nisso De novo Diner Não Eu vou dar um jeito Eu prometo Como nós vamos salvar a Nenhum Eu vou Eu vou Eu preciso ir na escola Eu não confio nela Mas ela é a única coisa que a gente tem